Plataformas pra você conseguir trabalhos freelancers e assim ter mais tempo e mais dinheiro para viajar. Bora pro vídeo? Eu me chamo Yasmin Priscila, aqui no canal eu falo de viagem, empreendedorismo e rotina. Se você gosta desses assuntos, você já se inscreve, porque aqui nós temos vídeos de segunda, sexta, meio-dia. Então tem muito conteúdo sobre esses assuntos pra você maratonar. No vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho remoto freelancer e eu vou mostrar pra vocês algumas das plataformas que eu gosto pra você se candidatar a vagas e também conseguir trabalhos freelancers. Primeiro ponto, antes da gente realmente entrar na parte prática das plataformas, você precisa entender por que que um trabalho remoto é tão importante pra quem quer viajar mais. Os maiores empecilhos pra quem quer viajar, sem dúvidas, é tempo e dinheiro. Então, às vezes, você até tem dinheiro, mas você não tem o tempo sobrando, ou você tem o tempo e não tem o dinheiro. Então, é aí que entra o trabalho remoto. E quando a gente fala de trabalhar remoto, a gente tem ali três bases que são as mais conhecidas e as que as pessoas mais usam para trabalhar remoto. A primeira ali é o trabalho remoto fixo, que é aquele como se fosse um emprego tradicional, mas que ele é feito de qualquer lugar do mundo. Então, você tem horário pra entrar, você tem horário pra sair, você trabalha de onde você quiser. Cumprindo ali aquele horário e as suas devidas tarefas. O segundo é você empreendendo e o terceiro é você trabalhando como freelancer, que é você oferecer seus serviços, mas não da forma ali fixa, que é o trabalho remoto fixo. Que envolve aí você trabalhar de forma mais independente pra diferentes clientes, diferentes projetos e aí você vai gerenciar o seu tempo e vai ter mais flexibilidade pra conseguir aí fazer as suas viagens. As três formas são super válidas. Eu já, por exemplo, trabalhei como freelancer. Atualmente eu estou com um trabalho remoto fixo na minha área de formação, que é engenharia. E empreendo aqui no digital, tenho meu canal no YouTube, tenho os meus produtos digitais e tudo mais. Como eu já trabalho fixo e tenho meu empreendimento online, eu não tenho muito tempo pra trabalhar como freelancer, mas foi uma das formas em que eu comecei a trabalhar remoto. E se você também está começando agora, eu te sugiro que eu vou começar pro freelancer, gente. Muitas vezes você já vai ter um emprego tradicional, então você consegue ir pegando seus freelancers por fora, começa a criar sua base de clientes pra quando aquilo se igualar ao seu salário, você conseguir sair do seu emprego tradicional e assim ter mais tempo pra viajar. É claro que no começo nada é fácil, tá? Você não vai conseguir clientes do dia pra noite, você não vai se tornar milionário sendo freelancer, mas é possível sim você conseguir uma boa renda e até mesmo em dólar, como eu vou falar nesse vídeo, para viajar mais. Então, sem enrolação, vamos pras plataformas? Enquanto eu estiver falando, eu vou botar algumas imagens aí que eu vou gravar do meu computador pra rolar pra vocês verem como é a plataforma. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo de cada plataforma, mostrando ali o passo a passo pra se inscrever. Eu não vou mostrar o passo a passo de cada um desse vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas se vocês se interessarem, comentem aí e me falem o que vocês acham. Mas eu vou listar aqui as que eu mais gosto, as que eu mais acho interessante para trabalho freelancer, tá? Eu também posso fazer alguma para trabalho fixo remoto, se vocês também se interessarem nesse assunto. A primeira plataforma que eu tenho pra falar aqui com vocês é a Orkana. A Orkana foi criada em 2012, então é uma plataforma bem antiga no mercado, e ela é pra conectar os freelancers com quem tem oportunidades de freelancer. Então ela faz esse intermédio, ela cuida desde o pagamento até o trabalho realizado, de tudo. É uma plataforma bem conhecida no Brasil. Você consegue criar sua conta gratuitamente, apesar dela também ter funções pagas. E aí você vai escolher a categoria na qual você quer ser um freelancer, vai descrever qual a demanda que você atende, vai colocar ali, se possível, seu portfólio, e você vai poder se candidatar às vagas que estão lá na plataforma. Então você vai se candidatar, vai dar o seu valor, vai dar o seu prazo, e aí os contratantes, as pessoas que precisam, que vão lá escolher quem elas querem pra freelancer. Eu gosto muito do Orkana, tá? Eu já utilizei. Ele é uma plataforma, como eu falei, de 2012, então é uma das mais velhas do mercado, que muita gente usa. Porém, por ela ser muito usada, às vezes é difícil você entrar nela, porque você precisa de ter avaliações boas e tudo mais. Por isso que eu vou indicar essas outras aqui no vídeo, porque aí você não vai entrar só em uma. Se você quer começar a trabalhar com isso, entra em todas, faz seu cadastro bonitinho, coloca seu portfólio, e começa a lançar ali, ó, orçamentos pra conseguir um cliente. A segunda plataforma que eu tenho pra falar com vocês aqui é a 99 Freelance, que é uma plataforma que tem a mesma função do Orkana, que é conectar as empresas e os freelancers. E tem, assim, desde design, gente, a programação, a redação, a tradução, eu acho que eu nem falei sobre o que o Orkana pega, mas, assim, é freelancers de tudo que vocês imaginam lá dentro, tá? Tem várias áreas, então, assim, olha aquilo que você sabe e começa a entrar nesse mercado. Se você não sabe, começa a pesquisar pra você aprender. Por exemplo, gente, a área de design, eu fazia muito freelancers de design e eu nunca tinha feito curso, eu fui aprendendo na Carina Corais, vendo o YouTube e treinando. Apesar dela ser um pouco menos conhecida que o Orkana, ela tem mais de 500 mil clientes lá dentro, mais de um milhão e meio de freelancers. Então, é uma plataforma aí que tem muitas oportunidades para profissionais de todas as áreas. Então, ó, não deixa também de se inscrever no 99 Freelance. E a terceira plataforma que eu acho muito interessante é a plataforma que você pode ganhar em dólar, que é a plataforma chamada Upwork. Gente, o Upwork é uma plataforma global de freelancing que as pessoas vão lá colocar as suas demandas e serviços e os freelancers vão mandar ali a proposta dentro daquele nicho. Tem o mesmo, assim, o mesmo conceito do Orkana e do 99 Freelance. O grande diferencial é que ela é uma plataforma global. Então, é uma plataforma onde você vai encontrar coisas do mundo inteiro e a principal língua é o inglês e você vai ganhar em dólar. Ah, Yasmin, eu tenho que saber inglês? É claro que se você souber, tiver uma noção, vai ser muito mais fácil. Mas se você não souber, também é possível. Não é todos os trabalhos que exigem 100% de inglês. Às vezes é um design com texto pronto, entendeu? Então, dá uma entrada, vai usando o computador adutor, vê os serviços que não são necessários em inglês. Quando é necessário só para você olhar o serviço e se comunicar com a pessoa, é muito mais fácil. Agora, se você só fez, sei lá, um serviço de tradução, sabe? Não tem como se você não sabe inglês ou se você não sabe a língua que necessita ser traduzida. Um serviço de social media, em que você vai ter que escrever textos para as redes sociais das pessoas sem saber inglês. Aí, não. Mas, lá dentro, você consegue encontrar trabalhos também que não necessitam tanto do inglês. E se você sabe, melhor ainda. Você está perdendo tempo, porque é o pior que paga em dólar. Então, às vezes, você vai ganhar cinco vezes mais no serviço que você faria a mesma coisa aqui no Brasil. Então, essa é uma plataforma muito boa para você se inscrever ainda hoje. Quarta plataforma que eu tenho para falar aqui com você, gente. As suas redes sociais. Eu sei que muita gente despreza o poder das redes sociais, mas o seu Instagram, o seu Facebook, o seu TikTok, o seu WhatsApp pode ser um aliado poderosíssimo na hora de você começar o seu trabalho como freelancer. É muito mais fácil alguém que te conhece te contratar para um serviço freelancer do que uma pessoa desconhecida em uma plataforma que você não tem notoriedade ainda. Então, aliado com essas três plataformas iniciais que eu falei, você pode sim e você deve sim se divulgar nas suas redes sociais. Então, faça aí uma lista de todas as atividades que você vai mexer. Ah, você vai fazer design, você vai fazer social media, você vai fazer anúncio, você vai fazer tradução, você vai fazer o quê? Então, faça essa lista de trabalhos freelancers que você quer mexer e comece a divulgar nas suas redes sociais que você está fazendo esse tipo de trabalho. E também para os seus amigos, tá? Pessoalmente, a sua rede de influência, porque assim você vai conseguir os seus primeiros clientes muito mais rápidos do que você imagina, tá? Ah, Yasmin, fazer um outro Instagram só para o meu serviço? Não acho necessário. Se você não se sente à vontade, tudo bem, cria. Mas se você consegue, gente, posta no seu Instagram pessoal, porque lá já tem pessoas que podem ser seus potenciais clientes. Então, assim, as redes sociais, elas são muito poderosas para você começar a sua carreira como freelancer. E a quinta plataforma que eu tenho para falar nesse vídeo é uma plataforma brasileira também, que ela é uma plataforma, assim, serve como freelancer, mas ela é uma plataforma muito legal para você iniciar também, já começar a ver um dinheiro entrando, porque ela é mais fácil de conseguir os trabalhos lá. Ela se chama 20pila. É uma plataforma que permite a compra de serviços digitais a partir de R$20, só que lá, gente, são serviços mais diferentes. Por exemplo, gravação de depoimentos para cursos, gravações de vozes, de áudio. É um serviço, assim, um pouquinho mais diferente do Orkana 99 Pila Upwork. Ela é brasileira, então é em real, né? 20pila, vem daí o nome. Não é obrigatório ser R$20, mas a maioria dos serviços lá são R$20, e são serviços mais rápidos. Então, por meio dessa plataforma, você vai conseguir oferecer o seu serviço. Então, é diferente das outras. Aqui, você que vai colocar lá, faço gravação de voz de 10 minutos por R$20, não sei, é um exemplo. Faço a sua arte para sua logo da loja por R$20. Então, assim, você vai jogar lá e as pessoas vão te contratando. Eles também têm a aba em que as pessoas que precisam colocam e você joga o orçamento, mas é mais usado essa, em que você vai lançando os serviços que você faz. Eu já fiz o serviço lá, gente, e eu achei super fácil, cadastro prático, e é bem interessante, porque você consegue de forma bem mais rápida. Principalmente por não ser uma plataforma tão conhecida no mercado, sabe? Então, procure ela também. Agora, eu tenho um recado muito importante para te dar, tá? Antes de finalizar esse vídeo, que é muito cuidado com golpes. Então, assim, se você vai fazer um thriller, se for nas plataformas, não aceite nada por fora. Receba tudo pela plataforma, porque assim você vai ter a segurança de que você realmente está recebendo. Desconfia quando tiver uma oferta boa demais para ser verdade, tá? Sabe aquela história que com o santo está bom demais a gente desconfia? É exatamente isso, gente. Então, se alguma coisa está parecendo uma oportunidade muito boa, desconfia e nunca jamais pague para trabalhar. Se alguém chegar e falar assim, não, que eu preciso que você pague X reais para você dar início ao serviço, porque vai precisar de um curso de não sei das quantas, jamais pague para trabalhar. Se você estiver precisando pagar para trabalhar, isso certamente é um golpe. Então, muito cuidado, porque existe sim, e eu gosto de avisar vocês, mas também existem muitas oportunidades boas aí no mercado para você trabalhar com um thriller. Tenho muito mais conteúdo para passar sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo um próximo sobre esse tipo de assunto que é o trabalho freelance que eu posso trazer para vocês. Posso trazer também pessoas que são especialistas nessa área, porque como eu falei, eu iniciei, eu tenho uma certa experiência trabalhando como freelance, mas atualmente a minha maior área de atuação é o trabalho remoto fixo e o empreendedorismo. Inclusive, se vocês quiserem vídeo, gente, sobre essas duas áreas também, eu posso trazer sobre como você pode começar a empreender aqui no digital, como você pode conseguir o seu trabalho remoto fixo. Tem plataformas também muito legais para você conseguir. Então, se vocês se interessarem por esse assunto, comenta aí embaixo para eu saber. Agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Vou ficando por aqui e até o próximo.